Seja todos bem-vindo ao canal Osquitutos da Dona Benê Picanha suína assada com batata Ingredientes 600 gramas de picanha suína temperada 40 gramas de manteiga 300 gramas de batata 1 colher de sopa de azeite Sal a gosto, orégano a gosto Unta a forma com a manteiga Coloque a picanha dentro da forma Cubra com papel alumínio E leve para assar Forno 200 graus Durante 40 minutos Corte as batatas Em quatro Coloque as batatas na forma E misture Leve para assar Forno 200 graus Durante 20 minutos Após 20 minutos Vire todas as batatas E asse por mais 20 minutos Após 40 minutos Tire o papel alumínio E asse por mais 40 minutos Forno 200 graus Forno 200 graus Após 20 minutos A batata está assada Reserve Após 40 minutos A picanha está assada E pronta Faça essa deliciosa receita Na sua casa No final de semana Curta o nosso vídeo Deixe os seus comentários Obrigado E aí O Vamos lá.